Oi gente, aqui é a Bíscera, muito bem-vindo a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog, por quê? Esse vlog aqui, eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei no último mês, tranquilo, no último mês Foi muito fera esse último mês, cara, pra falar a verdade, o dezembro de 2015 foi fera pra caramba Então é o seguinte, galera, temos aqui muitos e muitos presentes, ok? Aqui temos os presentes da caixa postal, aqui os presentes que eu ganhei lá no Termas dos Laranjais E aqui, os presentes que eu ganhei no Encontro do Guarujá, sim, cara Bom, vamos começar pelo Encontro do Guarujá? Não, eu vou começar pela caixa postal que foi o primeiro que eu recebi, né velho? Foi o primeiro que eu recebi, então nada mais justo do que eu abrir primeiro esses daqui, né? Bom, eu já mais ou menos que abri eles pra poder saber o que tem e tudo mais, porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Pessoa curiosa Bom, galera, aqui ó, tomara que eu não passe o endereço de ninguém Mas de qualquer forma, vamos lá Aqui Deixa eu abrir essa caixa aqui Olha só, temos várias coisas aqui dentro Temos uma carteira, isso aqui Com uma bola de Natal dentro, olha que sensacional Natal passou e eu não usei a bola de Natal que eu ganhei, cara Tudo bem, então fica pro próximo Natal Temos um... 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 um saquinho Isso daqui é um saquinho, sei lá Um Hot Wheels, olha só Um Hot Wheels Aqui ela fez um cartão, BB Defesa e ataque Ô louco Aí sim, velho Aí sim Ficou legal, ficou legal Ok Bom, aqui temos um saquinho com alguns brinquedos Bem feras mesmo Muito obrigada E aqui tem... tipo aqueles bagulhos que você gira e cai o bagulho Onde eu vou... vou colocar alguma coisa aqui dentro Eu preciso fazer a unha hoje, cara Preciso fazer a unha Tá, isso aqui tem um... um potinho de guardar coisas E aqui, cartinha que eu vou ler depois, beleza? Eu vou ler essas cartinhas depois Deixa eu só ver quem mandou Deixa eu ver se eu consigo saber quem mandou Foi o... Ô, 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 ô Gadel Gadel? Gadel? Não, não é Gadel Ah, Gadel... pera Eu não consigo ler isso aqui Mas dá isso aqui, ó Muito obrigada você, você fera É Gabriel Gabriel dos Santos Gabriel dos Santos Não sei Muito obrigada, você é fera, tá bom? Então vamos lá, galera Primeiro presente já foi Deixa eu colocar aqui dentro Opa, caiu no chão Que beleza Aqui, belezinha Coloquei já aqui dentro Beleza Vamos pro próximo então, galera Olha só Temos aqui mais presentinhos Isso aqui é o meu... O meu endereço pra onde você pode mandar, tranquilo? Então vamos lá Deixa eu não mandar o endereço da pessoa que mandou Porque senão complica pra ela Quem que mandou? Deixa eu ver Opa Deixa eu abrir É um pouquinho difícil Esse aqui é o meu endereço Vocês podem mandar Que vai tá na descrição, tá bom? Pode pegar na descrição que é nóis Mandar pra caixa postal Resendível É... Com a Bibi E mostra em vídeo e para o resende Belezinha De belezinha Só que você não mandou o nome, cara Deixa eu ver Pedro Cisne É o Pedro Cisne Muito obrigado Você é fera, cara Você é fera Vamos lá então Deixar aqui de lado Próxima cartinha Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Que é grandinha Ou uma carta grande Olha só, cara Deixa eu ver Um perfume Um perfuminho Acho que é um perfume Ou é um aromatizante É aromatizante Aromatizante de ambiente, cara Que da hora Começar a usar isso no meu quarto Olha só Deixa eu ver o que tem aqui dentro Olha Tem tipo um colar Escrito Bibi Que fera, cara Vocês são muito criativos Ficou da hora isso aqui Ficou da hora Muito obrigada Eu acho que já foi tudo Não, tem mais uma coisa aqui dentro Pronto Deixa eu ver aqui Adoro suas músicas É nóis Brigadão Tá, beleza, galera Já põe algumas coisas aqui Deixa eu deixar tudo pra esse lado Aqui Ok Belezinha Depois eu vou Usar isso aqui no meu quarto Ver se é cheiroso Eu ganhei isso daqui Na caixa postal Eu não lembro com qual cartinha que veio Acho que veio aqui dentro Acho que veio aqui dentro, cara Foi dado pelo Putz, eu não tô conseguindo Ler o nome da pessoa Mas bom Veio dentro desse daqui E eu ganhei isso Isso E isso aqui dentro E veio mais uma cartinha Que eu não sei De quem que é Beleza Mas ok Vamos lá Deixa eu ver isso daqui Deixa eu ver isso daqui De quem que deu O Gustavo O Gustavo deu essa cartinha aqui Muito obrigada, Gustavo Temos também Essa cartinha aqui Que foi dada pelo Deixa eu ver Sem mostrar o endereço da pessoa Provavelmente já tirei Da embalagem Isso daqui é o meu No endereço Esse daqui também tirei da embalagem E esse daqui eu achei Eu também tirei da embalagem Pra não ter problema Bom, eu não tô apontando a câmera Pra vocês não verem o endereço Se caso Caso Aparecer Eita, ó Presente Deixa eu ver Olha só É uns prendedoras de cabelo, galera Uns prendedoras de cabelo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Essa daqui eu já vi De quem que é Vamos ver essa aqui De quem que é Nossa, veio um montinho De cartão De carta, velho De Mimi Quem me deu foi a Mimi Olha só Tem esse desenho aqui As cartinhas eu leio depois Tá bom, galera? Aqui Deixa eu ver isso aqui também Olha que da hora Que da hora Que da hora Que da hora Muito obrigada Olha eu aqui Ok Também tem Esse desenho E também Tem um monte de coisa aqui, galera Não vou mostrar tudo Cartinha também Eu não vou mostrar tudo Porque senão Tem ainda toda aquela mochila aí Pra mostrar, cara Olha só Também tem esse daqui Muito obrigado Muito obrigado Killing ou K Da hora Gabriel Gabriel Muito obrigado Beleza, galera Então agora eu vou mostrar Os presentes que eu ganhei aqui No Termas dos Laranjais Eu ganhei esse daqui Que eu acho que chama Gabriel O nome do menino Acho que é o Gabriel Esse daqui A Isabela me deu Esse daqui O Mário me deu E esse daqui A Júlia me deu Beleza? Muito obrigado Vocês são feras demais, cara Vamos lá, então Deixa eu colocar aqui Belezinha Mano Veio umas coisas muito legais No Guarujá Veio umas coisas muito legais No Guarujá Vamos lá Eu ganhei Isso daqui Que eu achei muito fera, cara Muito fera Miniatura de Minecraft Muito obrigado Tem uma cartinha ali dentro também Deixa eu ver se eu consigo tirar Pra ver quem que me mandou Pronto Consegui tirar Vamos ver quem que me mandou Oh Oh, 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 oh Quem me mandou foi o Gabriel também Caraca, mais um Gabriel, galera Mais um Gabriel Tá, vou colocar aqui então E agora pros próximos desenhos Próximas cartinhas Algumas amassaram, tá? Desculpa É que é uma mochila só pra levar as coisas Caraca, vou ler essa cartinha aqui, hein Vou ler todas as cartinhas, galera Olha esse desenho Que da hora que ficou E quem me mandou isso aqui foi o Marte 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 Sei lá Marte Muito obrigada Você é fera Você é fera Você é fera Vamos lá Ah, eu ganhei isso daqui É um catavento Olha que da hora É um lápis com catavento Eu ganhei também Isso daqui eu acho que é só Não, não é só embalagem Caraca, isso daqui é muito fera, cara Eu lembro que isso daqui é muito fera Eu ganhei vários chocolates Que eu já comi, tá? Eu ganhei vários chocolates Tem uma menina Que me deu uma caixa da Cacau Show, mano Sensacional Sério Muito obrigada Eu me diverti muito com aquela caixa de chocolate Aquelas bem gordinhas, tá ligado? Vamos lá Olha aqui que da hora, galera Eu ganhei esse esmalte Esse esmalte aqui Isso daqui de maquiagem E eu ganhei da Júlia Juliana, Juliana Da Juliana Isso daqui é a cartinha, né? Da Juliana eu ganhei isso daqui Isso daqui eu ganhei de... Ah, um buchinho de pelúcia Muito fofo, cara Muito fofo, cara Eu já dei meio que uma olhada, né? Olha que fofo Pena que não tem nenhuma cartinha Tipo, nenhuma coisa avisando de quem foi que mandou Mas muito obrigada Gostei pra caramba disso daqui, cara Pra caramba mesmo Muito obrigada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quem que mandou isso daqui Mais um saquinho de presentes Olha só Ah, daí você é da mesma pessoa Veio também um esmalte Mais um traquinho desse daqui E quem me mandou foi a Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Foi a Lauane Lauane Ela mora em Cubatão, tem sete anos e gosta muito de mim Muito obrigada, Lauane Muito obrigada mesmo Olha quanto presente, cara Muito obrigada, galera Vocês são feras De Vinícius Vinícius mandou também uma cartinha Putz, é difícil abrir Ah, ele mandou várias coisas que eu lembro Vinícius, ele mandou Várias coisas mesmo Ah, deixa eu tentar abrir certinho aqui Aqui Boa Beleza Consegui abrir Com uma mão é difícil, galera Segurar a câmera com uma mão e gravar com a outra é difícil Olha só Que ele fez eu e ele no Minecraft Aqui tem o que? Tem uma carta grandona Olha só Muito obrigada, de verdade Eu já li essa carta Já li Muito obrigada mesmo De verdade Tem esse daqui No final também Muito obrigada Eu gostei pra caramba da carta Vamos lá, então Caraca, tem muitas, muitas cartas aqui, cara É difícil falar o nome de todo mundo, galera Mas sério Muito obrigado Vocês são feras demais, cara Vocês são feras demais Não sei nem como agradecer vocês Aqui De Nicolas Esse aqui foi o Nicolas que me deu Esse daqui foi o Olá Não sei Deixa eu ver Foi a Não colocou o nome, velho No canal do Gabriel Gabriel, Gabriel Mais um Gabriel Mais um Gabriel Eu vou ler tudo depois, tá bom, galera? Não pensem que eu não vou ler Uh, aqui tem uma coisinha Deixa eu ver o que tem aqui dentro Esse daqui eu não vi ainda Esse daqui eu não vi ainda Eu vou ter que meio que rasgar isso daqui pra poder abrir Aqui Aqui Beleza Consegui Olha Ela mandou várias e várias cartinhas de Minecraft, cara Golpe de mestre Fim Gato risonho Pato Donald Com Viúva negra Caraca, galera Muito obrigada Creeper Olha, sério Muito obrigada Muito obrigada Vocês mandam muito dessas cartinhas Só que é a primeira vez que, tipo, me mandaram um kit inteiro Ou não sei Cara, muito obrigada de verdade Muito obrigada de verdade É, Bibi e Cauã Muito obrigada, Cauã Muito obrigada, cara Quer dar uma cartinha Que depois eu leio Beleza Colocar aqui bonitinho Deixa eu ler aqui Caraca, é muita carta Giovana Mota Esse aqui Esse aqui é meu papel É dos cifras que eu levei lá pra poder Fazer Pra eu poder saber as músicas, né Oi, Bibi Oi, tudo bom? Fiz essa cartinha Para você De Breno Breno, muito obrigada, Breno Eu vou ler tudo, tudo, tudo Depois, tá bom? Vamos lá Eu mesma desenhei De Giovana Ah, é da Giovana também Deixa eu ver Esse aqui também é meu papel Ahn Esse daqui É de quem? É de quem? É de quem? Vamos ver aqui Mano, quanto tempo já tem esse vídeo? Já tem 12 minutos de vídeo Quase 13 minutos Mas vocês merecem, galera Vocês merecem Esse aqui é um papel em branco Olha que sensacional Papel em branco Esse daqui Foi dado pela Giovana também Giovana Esse daqui foi dado pela Pelo Daniel Daniel Cruz Ah, eu lembro do Daniel Cruz O Cruz do nome dele Me lembrou É que eu falei o nome Galera, fala o nome de vocês aí Aí ele fala o nome completo, tá ligado? Daniel Cruz Boa, Daniel Vamos lá Ah, esse daqui também é meu papel E esse daqui é de quem? Esse daqui é Bibi Tato Ou Bianca Tato Boa Deixa eu ver aqui Ó, deixa eu abrir Ó, que da hora Eu e o Ítalo Hashtag Bibi Talo Bruno ou Bruna? Muito seu fã Deve ser menino É menino Bruno Muito obrigado, Bruno Caiu aqui Deixa eu pegar de novo Ó Tem uns papéis meio soltos aqui Ganhei Essa pulseira aqui Muito obrigada mesmo Pela pulseira Ganhei isso daqui Que eu acho que é um colar Ou esse daqui foi pra abrir Eu não lembro Bom Bibi Muito obrigada Ah, esse aqui Cara, o que é isso aqui? Um papel que eu assinei E ele botou junto Meu Deus Eu acho que eu assinei Não sei Não sei É porque minha assinatura É bem parecida com esse aqui Bom Bibi Andriel Fala o meu nome no vídeo Caraca Andriel Andrielen Acho que é isso Andrielen Muito obrigada Vamos lá Última cartinha, galera Última cartinha Vamos lá Que cartinha Caraca Tá difícil de abrir Tá difícil de abrir Ó Bibi Hashtag Rumo ao milhão Cauê Santos Muito Obrigada, galera Muito obrigada Por todos esses presentes Tem alguma coisa aqui? Aham Tava na minha boca O bagulho, velho Aham Achei mais uma cartinha aqui Achei mais uma cartinha aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Olha só Que bonito que ficou Tenho 12 anos Essa é a minha carta Quando tudo Meu amor Dei você Cuida bem dela Entendi, pera Oi Bí Sou Vitória Tenho 12 anos Nessa carta Eu guardo todo o meu amor Que tenho por você Cuida bem dela Aqui Também tem um vídeo Que posso te enviar Pelo meu Insta Olha, tá passando tudo aqui dela Tá passando o Whatsapp Tá passando tudo aqui dela Bom Galera Muito obrigada Demais Vocês são feras Pra caramba Muito obrigado Por todos os presentes Por tudo Eu agradeço demais A todos vocês Se você quer Me mandar algum presente Aparecer em algum vídeo Pode mandar Pela caixa postal Beleza? Ou você vai Em algum encontro de inscritos Que vai estar rolando aí Em algumas cidades Do Brasil Ok? Então bom Tô pensando em fazer Um encontro de inscritos de janeiro Em São Paulo Novamente em São Paulo Eu tô bem assustada Eu não sei o que vai dar Porque vai muita gente No último que eu fiz Eu tava com 100 mil inscritos Foi 120 pessoas Se agora eu tô com quase 600 mil inscritos Será que vai 600 pessoas? É uma coisa de louco, galera Não sei se realmente Vai tudo isso Mas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Falou Tchau